A luz intensa pulsada, ela vai atuar no melanossomas. O melanossomas é onde ocorre toda a síntese de melanina, onde essa melanina, ela fica armazenada e é onde ocorre, né, a transferência. Vai tudo ali através dos melanossomas. E a luz intensa pulsada, ela vai agir nos melanossomas. O comprimento, né, dessa onda que a gente precisa utilizar é de 510 nanômetros a 530 nanômetros. Uma outra dica, né, com relação à luz intensa pulsada é indicar para o cliente realizar fotoepilação com a luz intensa pulsada, ou então com o laser, certo? Então aí a gente já evita, né, esse atrito constante de estar realizando gilete, ou falei a marca, de estar realizando as lâminas, mas aqui a gente fala gilete. Mas acho que todo lugar sim, né, o Brasil todo. Mas são as lâminas de barbear, de estar utilizando, né, as lâminas de barbear e também a cera, certo? Então fica muito melhor quando o tratamento, ele tem um período, né, de... Quando a gente vai fazer a nova sessão, é importante que esse período ele seja mais longo, certo? Aí se a gente for fazer uma depilação com cera, quando a gente utiliza a lâmina de barbear, essa frequência é menor do que quando a gente realiza, né, a fotoepilação com a luz intensa pulsada ou com o laser. Então indiquem isso para o cliente de vocês, e se vocês forem utilizar, né, a fotoepilação para poder prevenir, inclusive, né, para poder prevenir essa hipercromia e também para controlar, né, nas pessoas que já têm essa hipercromia, a gente utiliza o comprimento aí de ondas de 640 nanômetros a 690 nanômetros, certo? Tchau, tchau!